Ó, essa semana aqui, Sena Veículos, os caras separaram aqui três veículos que não tem como você deixar de passar aqui pra comprar. São carros espetaculares e campeões de venda. Começando com o Corolla 2010, Frente Nova, XEI, Automática, Banco de Couro, carro completo. É um carro pra você e pra sua família inteira, de 46 por 44 mil. Agora, tem esse Focus 2011, completaço, kit multimídia, câmera de ré. Ele é incrível esse carro, ele era 35 mil, o preço tá incrível, 33 mil reais. Vem correndo buscar esse Focus. Agora, deixei por último pra você a CR-V, a Honda CR-V 2011, completaça, linda demais. E ó, ela tá de 55 por 52 mil reais. Antônio Gomes do Amaral, 649, marca o telefone, 18-3304-7260. Aqui você faz negócio, aqui você faz seu financiamento, traz seu carro pessoal, faz bom negócio pra você. Vem aqui, Sena Veículos.